Veja nesta edição, TRE intensifica ações para regularizar jovens eleitores. Cai o preço do açaí em supermercados e feiras livres de Belém. No quadro de direitos, o advogado Paulo Barradas fala sobre a lei seca. Pesquisa revela que quase metade dos brasileiros compra produtos que nunca usa. Saiba o que fazer quando acontecem acidentes domésticos. Organizações sociais questionam construção de shopping em centro histórico de Belém. Conheça o trabalho do odontólogo. E Bosque Rodrigues Alves revela a flora e a fauna amazônica. Hoje é quinta-feira, 24 de outubro, e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição desta quinta-feira começa dando destaque à regularização eleitoral no Pará. O Tribunal Regional Eleitoral tem intensificado as ações para regularizar títulos e incentivar os mais jovens a participarem da vida política do país. Prisciane pensou, pensou, analisou bastante antes de votar. E olha que foi só uma experiência. Foi bem nervoso, né? Porque eu nunca tinha experimentado, né? Mas foi bem interessante. A estudante tirou a primeira via do título de eleitor durante uma ação do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. No auditório da Aldeia Amazônica, o programa Eleitor do Futuro incentivou os jovens ao exercício da cidadania. E também existe outra vertente que é o eleitor do futuro, como eu lhe falei agora há pouco, que vai abordar o quê? As questões políticas da nossa sociedade, né? Mostrar um pouco a organização política. Então a gente, com o eleitor do futuro, a gente traz as urnas eletrônicas, né? A gente treina uma eleição, principalmente com jovens voltados para essa faixa etária de 16 a 18 anos, que são jovens que estão começando a sua vida ativa como cidadãos, né? Como futuros eleitores. Além das orientações, ao final do treinamento, os jovens ganharam o exemplar da Constituição Federal e do Pará e o Estatuto do Idoso e da Criança e do Adolescente. É importante, né? É um prefeito, é um vice-prefeito. E eu já tenho 18 anos, a gente tem que participar das coisas. É a minha primeira via e ano que vem vai ser a minha primeira votação também. Aí tem que vir. Durante a ação também foram oferecidos serviços de regularização eleitoral. Entre eles, a transferência do local de votação, segunda via e a revisão cadastral. Dos serviços mais procurados, a revisão eleitoral ainda lidera porque muitos eleitores estão com pendências na justiça eleitoral. Mas nesta ação, os jovens também mostraram atitude. O alistamento eleitoral foi o segundo serviço mais procurado. Entre os 60 atendimentos, 20 foram destinados ao alistamento. O Senado Federal aprovou o projeto de decreto legislativo que suspende os efeitos de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que redefinia os números de deputados federais, estaduais e distritais no país. Por 34 votos favoráveis, 28 contra e 2 abstenções, os senadores resolveram rejeitar a resolução e manter o número atual de deputados estaduais. A medida iria aumentar o quadro nos estados do Pará, Ceará, Minas Gerais, Amazonas e Santa Catarina. E diminuir os representantes federais do Rio de Janeiro, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Paraná, Espírito Santo, Alagoas e Rio Grande do Sul. Uma pesquisa do Diese aponta recuo por sete meses consecutivos no preço do açaí nos supermercados e feiras livres de Belém. O açaí do tipo médio mais consumido custava em setembro do ano passado R$ 10,64. No final do ano foi vendido a R$ 11,08. Começou em 2013 custando R$ 12,42. No mês seguinte saiu por R$ 13,74. Já o tipo grosso também apresentou recuo de preços de 9,66% no mês de setembro em relação ao mês de agosto. Em setembro o mesmo custava em média na Grande Belém R$ 15,02. O produto fechou 2012 sendo comercializado em média a R$ 15,18. Iniciou 2013 a R$ 16,74. Em fevereiro custava R$ 18,32. Já em março saiu por R$ 22,69. Já o tipo papa que somente é comercializado em feiras livres da região metropolitana de Belém também ficou mais barato em 1,93% no mês de setembro deste ano em relação a agosto. Sendo comercializado em média R$ 17,75 o litro. O açaí do tipo papa foi encontrado na última semana do mês de setembro com preços variando entre R$ 16,00 e R$ 18,00 nas principais feiras livres da Grande Belém. O fornecimento de água foi interrompido nesta manhã no Conjunto Maguari, na Rodovia Augusto Montenegro, região metropolitana de Belém. Segundo a COZAMPA, o abastecimento deverá ser restabelecido na madrugada desta sexta-feira. E ainda de acordo com o órgão, é necessária a manutenção no Poço 7, que faz a captação para o sistema de distribuição do conjunto, que deve evitar futuros problemas no abastecimento de água na região. Todas as quintas-feiras nós recebemos o advogado Paulo Barradas para tirar as dúvidas em relação aos seus direitos. Ele está com a repórter Patrícia Nascimento e o tema de hoje é a lei seca. Patrícia. Marcos, ainda existem muitas dúvidas sobre este assunto e o professor Paulo Barradas está aqui conosco para esclarecer essas dúvidas. Professor, o que é exatamente obrigatório no momento em que um condutor de trânsito ele é abordado por um policial rodoviário, por exemplo, e ir para fazer o teste do bafômetro, etc.? Bom, em princípio, é bom a gente lembrar que a autorização para dirigir veículos automotores é feita pelo poder público, pelo Estado. E o Estado, que autoriza a gente a conduzir veículos, ele pode impor normas para que a gente esteja apto àquela condução. E, dentre essas normas, recentemente, passou a figurar a exigência de não estar o condutor sob efeito de substâncias psicoativas, seja álcool, seja qualquer droga, não é só o álcool que tira a normalidade psíquica do condutor. Algumas drogas, alguns remédios, enfim, existem várias possibilidades e tudo isso tem que estar afastado no momento da condução. Por quê? Porque a condução tem que ser o mais segura possível para que o veículo não seja uma arma, para que não seja o vetor de mortes, de acidentes, de produção de lesões, enfim. Ocorre que entre exigir que o condutor não esteja sob o efeito de substâncias psicoativas e exigir que ele sopre o bafômetro vai a uma distância muito grande. A regra é clara, que o condutor não pode utilizar essas substâncias ao dirigir ou antes de dirigir, dirigir sob o efeito delas, mas existem outras regras que são igualmente claras. E uma delas é o princípio da ampla defesa, que é uma garantia constitucional. O princípio da ampla defesa que todos nós temos, ele diz o seguinte, que todos nós temos o direito de nos defendermos. Se tivermos uma acusação sobre nós, nós temos a ampla defesa, o amplo direito de dizer que aquela acusação é falsa. Veja, mesmo que a acusação seja verdadeira, eu tenho o direito de me defender. Logo, eu não sou obrigado a produzir provas contra mim, porque senão eu estaria sendo proibido de me defender. E quem consumiu substância que é psicoativa e é obrigado a soprar no bafômetro, ele estará produzindo provas contra si. Aí uma lei, que é inferior, estaria revogando o dispositivo da Constituição, que é superior, isto é inadmissível. Mas aí fazia o que então os policiais? Ah, o condutor ou a condutora não querem fazer o teste do bafômetro? Não há problema nenhum, o veículo vai ser recolhido até a delegacia e vai todo mundo lá falar com o delegado. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sob a ilegalidade dessa postura, porque isso é uma apreensão. E não pode haver uma apreensão se não for em flagrante. Que flagrante é esse, se não há dados nenhum do flagrante? Então, isso passou a ser um abuso de autoridade, viu? A autoridade que fizer a autoridade policial que praticar desta forma, estará praticando um abuso de autoridade e deve responder a um processo administrativo disciplinar. Se já for um policial com uma vida pregressa, já pontilhada de problemas, será mais um problema que certamente o poder público responsável por ele terá interesse em retirá-lo da polícia. Se não, ele vai ter que se explicar, claro, porque ele também tem essa ampla defesa. Mas o fato é que a polícia não pode obrigar ninguém a fazer nenhum tipo de exame. Pode hoje o policial relatar que o condutor estava exalando aquele odor característico de álcool, por exemplo? No caso de um comportamento exacerbado, né? Exatamente, um comportamento exacerbado, não estava conseguindo falar direito, estava com os olhos injetados, avermelhados, enfim. Isto tudo são sinais clínicos de substâncias psicoativas que a autoridade policial, que tem fé pública, porque é servidor público, pode relatar e aí depois o condutor há que se defender disso aí. O fato é que, na verdade, o bom senso tem que regular as relações. Eu entendo que, se o condutor está dentro das regras de trânsito, está de forma prudente, não tem por que ele ser abordado do nada para fazer o bafômetro. Entendo eu que a equipe policial que faz isso, ela está procurando um bom motivo para criar um problema. Ou para efetuar a apreensão daquele veículo, ou para sugerir algum tipo de suborno, porque se não está havendo nenhuma anormalidade, eu não vejo necessidade da interferência da polícia. Agora, se é um condutor sob o efeito de substância psicoativa ou não, que está exorbitando da velocidade, que está dirigindo de maneira perigosa, que está botando a vida dos outros em risco, este deve ser imediatamente obstado e aí todos os quesitos devem ser verificados. Aí não dá para dizer, não, mas eu estou aqui dirigindo regularmente e sou abordado do nada, porque aí já não é do nada. Aí já é um condutor imprudente, que algum motivo tenha essa imprudência e uma dessas possibilidades são substâncias psicoativas. Aí deve-se fazer a exigência da lei. Há também os casos de remédios, pessoas que sentem alguns tipos de patologia e tomam alguns remédios, que acabam alterando o metabolismo psíquico. Isto tudo pode ser previsível para o condutor, mas pode ter sido imprevisível. O condutor tomou um remédio e fez uma medicação, nunca tinha feito essa medicação e essa medicação, de repente, fez ele passar mal. Isto o proíbe de dirigir. Se ele tiver uma outra opção para outra pessoa dirigir, muito que bem. Se não, deve ele aguardar, buscar se recompor e quando estiver já completamente normalizado, deve, então, dirigir. Eu faço uma sugestão. O bafômetro, o etilômetro, ele não é uma exclusividade do poder público. Eu sugiro, então, que as pessoas que gostam de consumir, tomar uma bebida alcoólica, um vinho, uma cerveja, o nosso clima é muito quente, busquem adquirir o etilômetro, sopre, teste o etilômetro e só conduza o seu veículo quando os padrões atingirem a normalidade novamente. Ok. Muito obrigada, professora. A gente continua no próximo bloco. Marcos, é com você. Os professores da Rede Estadual de Ensino do Pará ocuparam hoje o prédio da Secretaria Estadual de Educação em Belém. Cerca de 30 professores estão no local e protestam de forma pacífica. Dois pelotões da Polícia Militar acompanham a movimentação e, de acordo com a assessoria da Seduc, mesmo com a ocupação, os servidores estão funcionando, aliás, os serviços estão funcionando normalmente. O Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará deve decidir, ainda hoje, se mantém a greve que já dura 31 dias. Os professores pedem plano de carreira, pagamento retroativo do piso salarial e melhores condições de trabalho. Uma pesquisa divulgada pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas aponta que quase metade dos brasileiros compra produtos que nunca usa. O levantamento mostra uma contradição no comportamento do consumidor. 88% dos entrevistados declaram-se moderados ou conservadores na hora de fazer compras, mas 47% admitiram terem comprado produto que sequer chegaram a usar. O estudo constatou a tendência de brasileiros usar o consumo para satisfazer as vantagens pessoais. De acordo com a pesquisa, 62% dos entrevistados declararam pensar em compras supérfluas do mês seguinte antes mesmo de receber o salário. Além disso, 59% disseram ter comprado um produto pensando o merecer, sem analisar as condições financeiras. Lorival de Souza Costa, um dos acusados de ser o mandante do assassinato do sindicalista José Dutra da Costa, será submetido hoje a júri popular. O crime aconteceu 13 anos atrás, quando a vítima presidia o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rondon do Pará. Também será julgado hoje Domíncio Souza Neto, apontado como intermediário do crime. O julgamento será conduzido pelo juiz Raimundo Moisés Alves Flecha, titular do 2º Tribunal do Júri da Capital. A sessão do Tribunal do Júri é pública e funciona nos plenários do júri do prédio do Fórum Criminal de Belém, no bairro da Cidade Velha. Como agir de forma correta diante de acidentes domésticos? Mesmo sendo comuns, muita gente não sabe o que fazer em caso de um incêndio ou de uma queda, por exemplo. Veja nesta reportagem o que é possível fazer antes da chegada do atendimento médico de urgência. Acidentes domésticos podem ser evitados com ações simples. Principalmente no caso de queda, se a pessoa tiver idosos em casa, ter o ambiente adequado, cuidado com tapetes, o piso deve ser adequado, antiderrapante. As crianças, a criança tem que ser vigilância, não deixar objetos ou uma cadeira próxima onde ela possa escalar ou subir e ficar sempre vigilante. O idoso, realmente, ter o espaço adequado, a questão do tapete, o banheiro, ter o apoio para ele se apoiar, o piso antiderrapante. Ainda assim, acidentes domésticos acontecem com frequência e os mais comuns são... Queda, principalmente de idosos e criança. Ou queda de escada, ou queda de uma cadeira, ou queda no banheiro, principalmente intoxicação, ou medicação, ou intoxicação alimentar e choque elétrico. Diante de um acidente, se faz necessário, primeiramente, acionar o SAMU no 192. Mas antes que este socorro chegue, algumas ações podem ser feitas ainda na residência. O médico do SAMU explica como agir no caso de quedas, queimaduras, choque e intoxicação. O choque elétrico é semelhante à queimadura. O local, você tem que resfriar o local. Se a pessoa ainda estiver tomando o choque, tentar desligar a rede, tirar a pessoa da fonte de energia. Deixar o paciente confortável no local, quando está em intoxicação. Se estiver vomitando, deixar vomitar, não deixar impedir. E não provocar o vômito. Em alguns casos, é melhor não provocar o vômito do que pode provocar mais lesão ainda. E você acompanha ainda nesta edição, organizações sociais questionam construção de shopping em centro histórico de Belém. Conheça o trabalho do odontólogo. E Bosque Rodrigues Alves revela flora e fauna amazônica. O empreendimento que está sendo construído no Complexo Feliz Lusitana, no centro histórico de Belém, é alvo de questionamento de organizações sociais. Eles defendem que um shopping center naquele local poderá causar impactos no centro histórico. A audiência discutiu os impactos da construção do empreendimento no centro histórico de Belém. A principal preocupação dos moradores da cidade velha é quanto ao fluxo de veículos na área. O shopping, por menor que seja, com só 5 mil metros quadrados, não traga clientes. E eles vêm de carro. E onde vão colocar? Em cima das calçadas de liote? Porque lá não tem possibilidade de fazer estacionamento. Nem nós temos, nós moradores, não podemos fazer garagem porque as casas são tombadas. Onde eles vão colocar? Então, o principal problema que eles trazem é o aumento do trânsito. A construção do shopping é acompanhada pelo IPHAN, que garante que o projeto está dentro dos padrões previstos para um centro histórico. Guardando-se na lei, o processo está correto. O que as pessoas questionam é a questão de altura, mas ele não está demolindo o prédio. O prédio já é pré-existente e tem um gabarito acima do que a lei permite, porque ele foi feito antes da lei que regulamenta esse gabarito. Então, a proposta preserva a estrutura do prédio. Então, essa acho que é a maior questão de impacto e a questão de uso, de impacto, que é uma outra questão que está sendo questionada. Mas isso aí compete ao município essa análise de impacto de vizinhança. Os detalhes da obra não estão esclarecidos. Por isso, o Ministério Público Federal instaurou um inquérito para investigar a construção do empreendimento. De acordo com a divulgação do projeto, o Bexar a Matar Diamond é um shopping de luxo. Um complexo comercial com 5 mil metros quadrados, abrangendo lojas, restaurante panorâmico na cobertura, praça suspensa e espaço para eventos. O Programa Federal Pro Jovem Urbano está com vagas abertas para o turno da noite em Belém. As aulas começaram ontem, mas as inscrições continuam disponíveis para jovens com a idade entre 18 e 29 anos que não tenham concluído o ensino fundamental. O programa tem a duração de 18 meses e os inscritos terão aulas de qualificação profissional nas áreas de alimentação, turismo, hospitalidade, serviços pessoais, informática e telemarketing. E também vão receber uma ajuda de custo. Mais informações pelo telefone 321-19-3521. E agora vamos voltar com a repórter Patrícia Nascimento que está com o advogado Paulo Barradas. Patrícia. Voltamos então a falar sobre a lei seca e os cuidados no trânsito. Professor, no caso de haver essa exacerbação de comportamento de uma pessoa que demonstre estar alcoolizada, a presença de outras pessoas como testemunhas serve como prova, digamos assim? Hoje a lei admite como prova. Muito embora eu entenda, ser inadmissível, a lei admite a testemunha como prova. Eu entendo que é inadmissível porque o estado de embriaguez é o estado da pessoa. E o estado da pessoa não pode ser provado por outra forma que não seja o exame. Por exemplo, é impossível a gente comprovar o estado de gravidez por prova testemunhal. Se a mulher está ou não está em estado de preneche, que é tecnicamente utilizada essa expressão, somente o exame competente vai me informar. A gente não pode comprovar por via testemunhal se uma pessoa é filha da outra, porque isso é estado de filiação. E somente o exame de DNA pode deslindar essa dúvida. Então, não seria, no caso da embriaguez alcoólica ou embriaguez canábica, isso serve para maconha, isso serve para cocaína, isso serve para qualquer outra droga, não seria esse estado comprovável meramente através da testemunha. Muito embora a testemunha vá ajudar, acredito que não seja determinante. Muito embora a lei aceite, mas infelizmente no Brasil se fazem leis com toda a irresponsabilidade do mundo. E aí depois fica dando trabalho para os ministros do Supremo ter que corrigir isso tudo e dizer, falar da inconstitucionalidade delas. Por enquanto, essa da testemunha continua válida, então o estado de embriaguez no nosso Brasil, por enquanto, pode ser provado por via testemunhal. Agora, professor, quais são as punições para esse tipo de crime? A punição para esse tipo de conduta são várias. A prisão, o recolhimento do veículo, e a atribuição de pontos na habilitação. Esses pontos na habilitação, se atingirem um certo grau, chega num momento em que o condutor fica proibido durante um ano de conduzir veículos. Se insistir, pode até perder a sua habilitação. Então, os prejuízos para quem pratica esse tipo de conduta são muito grandes. Isso, logicamente, eu estou dizendo aqui que a ampla defesa é superior, mas não é por isso que eu acho interessante que as pessoas alcoolizadas dirigem, de forma alguma. Álcool é uma coisa, direção é outra, e as coisas não devem se misturar. A gente deve fazer dos momentos felizes, completamente felizes, e não buscar correr risco de tristeza para enodoar esses momentos. Então, é claro que a gente tem que ser responsável, e as pessoas devem ter o mínimo de bom senso. Bebeu, consumiu algum tipo de droga, por alguma forma, não está no seu normal, pode ser até a dor, ela causa espasmos, e ela tira a pessoa do seu normal. Neste momento, quem não está dentro da normalidade, não deve conduzir. Isso manda lógica. No caso, professor, de esse problema, essa conduta, causar danos a alguma outra pessoa? Se causar danos a alguma outra pessoa, essa conduta vai ser agravada. Por quê? Vamos supor que alguém danifique o meu veículo porque estava conduzindo o dele alcoolizado. Era previsível que ele, alcoolizado, iria fazer alguma coisa errada, mas mesmo assim, ele insistiu em fazê-lo. Logo, eu já não terei aí uma conduta eventual, um prejuízo eventual. Eu terei algo que a pessoa assumir o risco. Então, eu já falo em dolo. E provavelmente, algo já muito qualificado, porque sabia-se que isso ia acontecer, e quem poderia ter evitado, não evitou. Logo, tem toda a responsabilidade sobre o feito. Tá certo, professor. Então, o ideal mesmo é não dirigir alcoolizado. O ideal é não dirigir se não estiver bem. Não dirigir alcoolizado. Não dirigir se ainda não tiver almoçado, se ainda não tiver tomado café. Não dirigir se estiver de forma diferente do que você está normalmente. Se estiver passando mal, se estiver sonolento, se estiver tomando remédio para dor de cabeça, evitar tomar medicação e pegar a estrada, a gente não sabe como é que o nosso organismo vai reagir à medicação, para que tudo saia normal, lindo e maravilhoso para todo mundo. Tá certo. Muito obrigada, professor, pelas suas informações. Marcos, é com você. O Supremo Tribunal Federal confirmou a validade das 19 salvaguardas que haviam sido adotadas em 2009 durante o processo que definiu a demarcação em área contínua da terra indígena Raposa Serra do Sol em Roraima. Mas a decisão não se estende a outros julgamentos envolvendo disputas de áreas reivindicadas por grupos indígenas. O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, anunciou que tão logo seja publicado o Acordão do Supremo voltará a vigorar a portaria com orientações sobre o cumprimento das 19 salvaguardas. Editada em 2012 pela AGU, a portaria 303 foi arquivada em decorrência de protestos de índios e organizações não governamentais em todo o país. Amanhã, 25 de outubro, é o Dia Nacional do Cirurgião Dentista e esse trabalho é o tema do nosso quadro de profissões. Acompanhe. O barulho assusta muita gente. A broca está presente nos principais procedimentos, mas a rotina do dentista se expande a pelo menos 11 especialidades, sendo as mais requisitadas ortodontia e implante. A profissão é uma das mais procuradas do Brasil e reúne muitos desafios. Fazer com que a população entenda que a saúde bucal está dentro de um dos fatores que concorrem para a qualidade de vida. Então, eu acho que de uma maneira geral, olhando pela profissão, eu acho que o maior desafio do dentista, do odontólogo é esse. Para estar apto a exercer a profissão, o estudante percorre cinco anos de formação, aprende cerca de 50 disciplinas e exerce diversos estágios. É um curso que precisa ter muita dedicação, muito esforço, mas é um curso maravilhoso e que é um curso que te capacita realmente para atender os pacientes da melhor forma possível, porque tem a questão teórica que tu tem que conciliar com a questão prática que é a clínica. A rotina do odontólogo é tratar os diversos problemas bucais. Ele estuda dos dentes às gengivas, bochechas e lábios. Por ano, a odontologia é o curso que mais forma profissionais no Brasil. Com o mercado de trabalho acirrado, estudos mostram que as melhores oportunidades para os dentistas estão nas cidades médias e pequenas do interior do país. Nelas, há um bom espaço para montar consultórios e empregos em hospitais e prefeituras. Esta Universidade de Belém oferece uma clínica para a prática dos estudantes. A população é atendida gratuitamente, inclusive em casos de urgência. Foi aqui que Flávia descobriu sua paixão. Eu acredito que exista mercado de trabalho sempre para profissionais qualificados e a instituição nos proporciona isso, essa qualificação. Eu acredito que é desafiador o mercado de trabalho, mas para profissionais que se dediquem e sejam competentes, eu acho que sempre há vaga. Driblando os desafios do mercado de trabalho, grande parte dos dentistas é feliz com a profissão. Eu acho que a satisfação profissional ela passa por você conseguir modificar um padrão de uma sociedade. No nosso caso é esse, você contribuir para que realmente você tenha uma população mais saudável. A Fundação Curro Velho está promovendo a Semana do Livro e da Biblioteca. Em Belém, a programação acontece nos dois espaços de leitura e pesquisa que mantém as bibliotecas Paulo Mendes na Casa da Linguagem e Carmen Souza no prédio da Fundação. A programação tem exibição de filmes, contação de histórias, performance teatral e encontro com escritores paraenses. As bibliotecas Carmen Souza e Paulo Mendes funcionam de segunda a sexta das oito horas da manhã até as seis da tarde. O Bosque Rodrigues Alves em Belém é um espaço com mais de um século de história. Ele resguarda e apresenta mostras da fauna e da flora amazônica e ainda é recanto de lazer para belemenses e turistas. Uma parte da riqueza da fauna e da flora da Amazônia em um só lugar. O Bosque Rodrigues Alves foi fundado em 1883 um centenário criado nos moldes dos bosques de Paris para ser um espaço de lazer para a população. Uma flora e fauna exuberante nós temos a fauna livre e a nossa fauna em cativeiro. Esse espaço foi criado a gente acredita para uma contemplação e visitação do público já que a gente tem os lagos passeio de canoa as ruínas. Com o passar dos anos o bosque assumiu outras funções além de ser espaços de lazer e recreação ele busca conservar e preservar a biodiversidade da Amazônia além de trabalhar a educação ambiental e ser um grande laboratório para pesquisas científicas. Nós trabalhamos também fortemente a educação ambiental isso que é importante a pesquisa científica para a gente é de grande importância para a gente saber o que é que nós temos aqui anteriormente nós tínhamos cinco espécies de aranhas que não tinham sido estudadas dentro desse espaço urbano hoje acredito que elas já estão estudadas mas aqui mesmo dentro do bosque você ainda deve ter algum tipo de inseto que a ciência ainda não descobriu. O Bosque Rodrigues Alves possui 15 hectares de floresta nativa uma riqueza exuberante de indivíduos da fauna e da flora da Amazônia um patrimônio que é do povo mas muitas pessoas ainda precisam entender que este é um pequeno espaço da floresta inserido no meio urbano que portanto é necessário manter o equilíbrio do ecossistema dar alimentos aos animais pode ser prejudicial à saúde deles a alimentação de cada indivíduo presente aqui no bosque é pesquisada e balanceada pelos pesquisadores aqui do Bosque Rodrigues Alves que portanto garantem o bem-estar destes animais a gente pede para a população que zere se apropriar do bosque como sendo um patrimônio seu não alimente os animais não quebre as plantas denuncie qualquer irregularidade para o bosque por ano cerca de 200 mil pessoas frequentam o bosque Rodrigues Alves e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 e se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos na próxima edição até lá 发生 minutos Shakespeare assim e em cinquada é ela não lá eles é só